Ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu O cara que tá com ela ainda tô de se babando só pra ser vingadeu Não ligo pra vaidade, isso tudo é falsidade pra mim já morreu Pode desfilar com ela porque eu não amo ela e nem ela eu É assunto terminado, não importa o passar, se foi dela ela foi e deu Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu Ela foi e deu, ela foi e deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi e deu É meu amigo, ela foi de todo mundo E ela foi e deu também Animalzinho Toscada Ela foi deu, ela foi deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi deu Hoje pode ser só dele, mas um dia ela foi deu O cara que tá com ela não tá todo se babando Só pra se vingadeiro Não ligo pra vaidade, tudo é falsidade Pra mim já morreu Pode desfilar com ela Porque eu não amo ela e nem ela eu É assunto terminado Não importa o passar se foi dela Ela foi, deu, ela foi, deu Hoje pode ser só dele Mas um dia ela foi, deu Ela foi, deu, ela foi, deu Hoje pode ser só dele Mas um dia ela foi, deu Ela foi, deu, ela foi, deu Hoje pode ser só dele Mas um dia ela foi, deu Ela foi, deu, ela foi, deu Hoje pode ser só dele Mas um dia ela foi, deu É meu irmão, foi de todo mundo Valeu galera, até a próxima Valeu Cid Siqueira Valeu Aline Maroto Ficamos por aqui Valeu animalzinho Obrigada galera, beijo Fui Animalzinho dos teclados Alô Mano Maranhão, pra você meu rei Mulher, você brincou comigo Mulher, você me desprezou Te dei todo o luxo desse mundo Você não se acostumou Você voltou pra aquela casa da luz vermelha Você se deita com todo mundo E ainda diz que me ama Mas qualquer hora me dá na louca Me dá na telha Embargo a casa Te dou corrada Te quebro a cara E quebro a cama Quenga, quenga, quenga Piranha Quenga sem vergonha Piranha Quenga, quenga, quenga Por quem eu choro Quenga, quenga, quenga Piranha Quenga vagabunda Piranha Sai com todo mundo Mas eu te adoro Você voltou pra aquela casa da luz vermelha Você se deita com todo mundo E ainda diz que me ama Mas qualquer hora me dá na louca Me dá na telha Embargo a casa Te dou corrada Te quebro a cara Te quebro a cama Quenga, quenga, quenga Piranha Quenga sem vergonha Piranha Quenga, quenga, quenga Por quem eu choro Quenga, quenga, quenga Piranha Quenga vagabunda Piranha Sai com todo mundo Mas eu te adoro E quem não adora Essas mulheres Gostas A danadinha Alô, colegas do Cílio Siqueira Esse é o animalzinho dos teclados ao vivo Vamos balançar E essa é pra entrar no seu coração Comigo Não sei por que você me trata assim Desse jeito Se tudo que você me pede eu faço por ti Já descobri que todo meu defeito É ter te amado assim Não tenho culpa se meu coração não te esquece Ele enlouquece quando penso em te perder Meu sofrimento é viver contigo e não ter você Ah, sei que você sabe que eu estou sofrendo Feito machucado e quase morrendo Mas vou fazer de tudo pra não te perder Não te perder Não te perder Não te perder Ah, quando a gente ama e não é amado Vive um desengano, vive desprezado Mas não vou ir buscar de um novo amor Não te perder Ah, quando a gente ama e não é amado Ah, quando a gente ama e não é amado Vive um desengano, fica desprezado Mas não vou ir buscar de um novo amor Ah, quando a gente ama e não é amado Animãozinho dos teclados Eita, coração apaixonado! Amigo, preciso tanto de contar Ele se foi e me deixou a chorar Me deixou a chorar Amigo, me ajude a tirar ele do pensamento Essa paixão tá matando por dentro Tá matando por dentro Coincidência, senhora Isso aconteceu comigo Foi difícil suportar O que você está passando Nunca mais quero passar Esquece de uma vez Não chore outra vez Não seja escrava da solidão Desfaça o pensamento Amiga, eu lamento Mas se envolva em uma nova paixão Em outro coração Então vem te acabei do Senhor Esquece de uma vez Não chore outra vez Não seja escravo da solidão Da solidão Desfaça o pensamento Amigo, eu lamento Amigo, eu lamento Mas se envolva em uma nova paixão Em outro coração Em outro coração Em outro coração Animatinho dos teclados Ao vivo pra você Ei, cadê você Diga onde está Preciso te encontrar Dê um sinal pra mim Ei, cadê você Que não me liga mais Nem sei quanto tempo faz Que não te vejo Me diga o que eu devo fazer Pra te amar Pra sentir seu calor Em seus braços ficar Deitar em seu colo E adormecer Queria apenas uma noite Poder te sentir Te levar pra cama Te fazer dormir Nem que seja uma noite Eu quero você Vem, mãezinha Vem, mãezinha Vem ficar comigo Me diga o que eu devo fazer Pra te amar Pra sentir seu calor Em seus braços ficar Deitar em seu colo E adormecer Queria apenas uma noite Poder te sentir Te levar pra cama Te fazer dormir Nem que seja uma noite Eu quero você Não acredito Que eu estou apaixonado Apaixonado Vem comigo assim, ó Amargurado Por alguém Sem coração Que me deixou E foi morar No estrangeiro Com um turista Desse metido A garanhão Porém agora Já estou No prejuízo No prejuízo É minha vida E ninguém Tem nada a ver Pois a safada Não quis mais Ficar comigo Mas eu duvido Que ela fique Só com você Vai vagabunda Vagabunda Vai vagabunda Vagabunda Só queria o meu dinheiro Foi morar no estrangeiro Me deixando na solidão Vai vagabunda Vagabunda Vai vagabunda Vagabunda Só queria o meu dinheiro Foi morar no estrangeiro Me deixando na solidão Não acredito Que eu estou Apaixonado Apaixonado Amargurado Por alguém Sem coração Que me deixou E foi morar No estrangeiro Com o turista Desse metido A garanhão Porém agora Eu já estou No prejuízo No prejuízo É minha vida E ninguém Tem nada a ver Pois a safada Não quis mais Ficar comigo Mas eu duvido Que ela fique Só com você Vai vagabunda Pode ir Vai vagabunda Vai vagabunda 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 Só queria o meu dinheiro Foi morar no estrangeiro Me deixando na solidão Vai vagabunda Vagabunda Vai vagabunda Vagabunda Só queria o meu dinheiro Foi morar no estrangeiro Me deixando na solidão Oh mulher malvada Eita agora é muita gachaça menino E o nosso contato para show 085-9991-2915 E fala com o Mando Maranhão E tentei de sair Com aquela patricinha Pensando que fosse Me dar bem no final Rolou o uísque e cerveja Pra ficar fácil Pensei no truque Um desfaço Mas foi eu que me dei mal A danadinha Pois é quem não sentiu nada Eu capotei na calçada Fiquei bebim no final Mas é que eu passei A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Mas é que eu passei A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim No outro dia Ela me ligou sorrindo Curtindo com a minha cara Paguei motel pra dormir E pra tirar essa Má impressão dela Convidei pra outra festa Só pra gente se curtir E outra vez A cachaça me venceu Ela foi quem tomou Todas quem ficou bebim Foi eu, viu? Mas é que eu passei A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Mas é que eu passei A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Essa menina já está tirando o meu fogo Não tô mais dando no couro Toda vez que a gente sai Só tô com medo De ela espalhar o bochicho Desse tal Desse tal Desse minho Desse desse meu Vai ou não vai É um problema mesmo Que eu bebo a boquim Ela se agarra com o outro E eu termino pra se calçar Mas é que eu passei A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Mas é que eu passei A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim A noite inteira em bebim Será que ela faz com os outros O que fez comigo? Será que ela gosta mesmo É de variar Um homem que apague o seu fogo Sem rola paixão Nada de compromisso E sem coração Uma transa apenas Sem se apaixonar Me liga só mais uma vez Malandria malvada Ela só quis Sua noite Comigo fica Depois que lhe dei Meu amor Inteiramente Ela desapareceu Tão de repente Eu fiquei de quatro Apaixonadão Foi só uma aventura Uma picadinha O pior que eu gamei Na safadinha Só pra bagunçar Com meu coração Me liga só mais uma vez Malandrinha malvada Ela só quis Sua noite Comigo fica Me liga só mais uma vez Malandrinha malvada Ela só quis Sua noite Comigo fica Jacaré no seco anda Vareda que beba anda Tato caminha que hora Cachorro late no mato Será que ele late em terra Me diga minha senhora Briga de faca Espingarda de espoleta Qual será o couro mais duro Do que couro de baioneta Nunca comprei uma faca sem bainha Nunca vi bomba de gal Nem piriquito de galinha Comida boa É a comida da vizinha É cheirosa É gostosinha Quando a fome me ataca Cheguei em casa Mulher tava deitada Com as pernas Arreganhada Fazendo careta pra mim Fazendo careta pra mim Tava sim Fazendo careta pra mim Tava sim Fazendo careta pra mim Ela tava reganhada Fazendo careta pra mim Jacaré no seco anda Vareda que beba anda Tato caminha que hora Cachorro late no mato Será que ele late em terra Me diga minha senhora Briga de faca Espingarda de espoleta Qual será o couro mais duro Do que couro de baioneta Nunca comprei uma faca sem bainha Nunca vi bomba de gal Nem piriquito de galinha Comida boa É a comida da vizinha É cheirosa É gostosinha Quando a fome me ataca Cheguei em casa Mulher tava deitada Com as pernas Arreganhada Fazendo careta pra mim Fazendo careta pra mim Tava sim Fazendo careta pra mim Tava sim Fazendo careta pra mim Ela tava arreganhada Fazendo careta pra mim Fazendo careta pra mim Ela tava arreganhada Fazendo careta pra mim Vamos falar de amor agora, só você que tá apaixonado Vem pra cá, Lini Maropo, vem cantar comigo Só se for agora, animalzinho, vamos lá Pode voltar quando quiser Quando quiser Não jogue fora esse amor Estou aqui a te esperar A te esperar Só não me deixe por favor E de saudade eu estou Preso algemado nesse apartamento Esperando por ela Que ficou de vir e nunca mais voltou Ainda há tempo pra nós dois Pra que deixar pra depois Meu coração ainda é dela Só você tem a chave do Meu coração Pra que substituir Essa paixão O jogo tá decidido Eu estou convencido Vai lá em solidão Só você tem a chave do meu coração Pra que substituir Essa paixão O jogo tá decidido Eu estou convencido Quando mais vai em solidão Você tá decidido Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Torró Animais Estou aqui a te esperar A te esperar Só não me deixe, por favor E de saudade eu estou Preso ao gemado nesse apartamento Esperando por ela E ficou de vir e nunca mais voltou Ainda há tempo pra nós dois Pra que deixar pra depois Meu coração ainda é dela Só você tem a chave do meu coração Pra que substituir essa paixão O jogo tá decidido Eu estou convencido Vai, vai, solidão Só você tem a chave do meu coração Pra que substituir essa paixão O jogo tá decidido Eu estou convencido Vai, vai, solidão Vai, vai, solidão O ônibus tá seis horas, já chegou Vejo os casais se abraçando e ela não aparece Será que ela me ligou Marcando a hora errada Fiquei tão ansioso com a sua chegada Nem quero acreditar que ela me enganou Os passageiros foram embora Os passageiros foram embora O ônibus já partiu Será que na poltrona ela dormiu Fiquei sozinho na estrada Fiquei sozinho na estrada Sem o seu amor Motorista Se for pra minha namorada Se ela veio, estava cansada Adormeceu e não deu pra me ver Motorista Eu sei você não é culpado Então perdoe o homem apaixonado Falta o retorno e mande ela descer O ônibus tá seis horas, já chegou Vejo os casais se abraçando e ela não aparece Será que ela me ligou Marcando a hora errada Fiquei tão ansioso com a sua chegada Nem quero acreditar que ela me enganou Os passageiros foram embora O ônibus já partiu Será que na poltrona ela dormiu Fiquei sozinho na estrada Sem o seu amor Motorista Devo pra minha namorada Se ela veio, estava cansada Adormeceu e não deu pra me ver Motorista Eu sei você não é culpado Então perdoe o homem apaixonado Passa o retorno e mande ela descer Motorista Devo pra minha namorada Se ela veio, se ela veio, estava cansada Adormeceu e não deu pra me ver Motorista Eu sei você não é culpado Então perdoe o homem apaixonado Passa o retorno e peça pra descer Motorista Eu confio em você Pede pra ela descer Por favor Por favor Animalzinho dos teclados Animalzinho dos teclados Ao vivo Pra todo o Brasil Tocando melhor pro povo apaixonado Pra você Quando provo das carícias dos meus beijos Se acende no meu corpo um desejo De ficar transa contigo sobre a cama Fico louca sempre que você me ama Te desejo rosa rosa no meu corpo Escancar o alípera de uma vez Eu não quero seu amor só de passagem Eu adoro esse teu jeito, seu prazer Cancada nesse quarto a meia luz Me atiro nesse corpo que seduz Me dou de corpo e alma pra você Cancada nesse quarto a meia luz Me atiro nesse corpo que seduz Eu sei vou enlouquecer Amor Amor Fica comigo Transa comigo Amor Amor Vem meu animal Quando eu provo das carícias dos meus beijos Se acende no meu corpo um desejo De ficar transa contigo sobre a cama Fico louca sempre que você me ama Te desejo rosa rosa no meu corpo Escancar o alípera de uma vez Eu não quero seu amor só de passagem Eu adoro esse teu jeito selvagem Cancada nesse quarto a meia luz Me atiro nesse corpo que seduz Me dou de corpo e alma pra você Cancada nesse quarto a meia luz Me atiro nesse corpo que seduz Eu sei vou enlouquecer Amor Amor Fica comigo Fica comigo Trança comigo Amor 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 Fica comigo Fica comigo Trança comigo Amor 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 Fica comigo Fica comigo Trança comigo Amor 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 Fica comigo Trança comigo Trança comigo Amor 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 Fica comigo Trança comigo Transa comigo, amor Vem a garradinha, tem que dançar a garradinha agora sim Forró, animalzinho dos teclados Quando eu ouvi de você Não quero mais seu amor Melhor é me esquecer Agora tudo acabou Pois eu não te quero mais Aqui tudo se desfaz Depois você me olhou Me disse até nunca mais Agora como vai ser? Não sei viver sem você Sei que a culpada foi eu Agora o que vou fazer? Pois sem você nada sou Não tenho pra onde ir Meu coração se fechou Meu céu não é mais azul E a galera canta aqui comigo Preciso de você Vem logo, baby Me diz que é mentira Não me deixe Me perdoe Me perdoa só Porque te amo Um dia Eu te amo Quando eu ouvi de você Não quero mais seu amor Melhor é me esquecer Melhor é me esquecer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Me perdoe Me perdoe Não me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Me perdoe Só porque te amo Um dia Eu te amo Valeu Aline, vamos agora pra essa galera Que ama de verdade Pra cheirar assim no cangotinho, assim ó Vem agarradinho, tem que dançar agarradinho agora, assim ó Boa, roa, animalzinho dos teclados Gostava tanto desse amor até que um dia Por desprezo e ironia, ela desapareceu Deixou-me preso nesse beco sem saída Acabou com a minha vida, estragou o sonho meu Me conheceu, me conquistou, me enlouqueceu de amor Me iludiu, me seduziu, depois me deixou Fiquei nadando em saudade e solidão Sentindo o frio no meu peito, a dor no coração Não posso mais viver em pé, que a esse amor Meu coração por ti se apaixonou E agora chora com essa solidão E assim, eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance, que não passou de uma ilusão Não posso mais viver em pé, que a esse amor Meu coração por ti se apaixonou E agora chora com essa solidão E assim, eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance, que não passou de uma ilusão Só sussurrando no seu ouvido Animalzinho dos teclados Não posso mais viver em pé, que a esse amor Meu coração por ti se apaixonou E agora chora com essa solidão E assim, eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance, que não passou de uma ilusão Não posso mais viver em pé, que a esse amor Não posso mais viver em pé, que a esse amor Meu coração por ti se apaixonou E agora chora com essa solidão E assim, eu vou vivendo a vida sem você No dia a dia tentando esquecer Nosso romance, que não passou de uma ilusão Chega mais Aline Essa é pra maltratar os corações, apaixonar Forró Animalzinho dos teclados Ao vivo pra você Você me vai sofrer Você me faz chorar Dessa maneira ninguém merece Já estou decidido Sair do seu caminho E procurar outro destino Chega de embromar Já sei de tudo Da sua vida Não vou atrapalhar Você quem quis assim Não vou mais ficar aqui Não vou mais sofrer por ti Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Não vou perdoar Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Ninguém merece Segura Aline Merda é pra maltratar os corações, apaixonar Forró Animalzinho dos teclados Ao vivo pra você Você me vai sofrer Você me vai sofrer Você me vai sofrer Você me vai chorar Dessa maneira ninguém merece Já estou decidido Já estou decidido Sair do seu caminho E procurar outro destino Chega de embromar Chega de embromar Já sei de tudo Já sei de tudo Da sua vida Não vou atrapalhar Você quem quis assim Você me vai sofrer Não vou mais Sofrer por ti Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Não vou perdoar Não vou perdoar Não vou aceitar Viver com você Ninguém merece Você me vai sofrer Anima, sim dos teclados Aoichtlich Sei como te amou Não é possível te esquecer Sei como te amo, não me vejo sem você Sei como te amo, nosso amor é lindo Pra não terminar assim, se é você que eu sonhei Não se pode acabar, sem te me compreender Que não foi por acaso que eu me entreguei Sei como te amo O melhor porrô apaixonado, animalzinho, tu está claro Sei como te amo, não é possível te esquecer Sei como te amo, não me vejo sem você Sei como te amo, nosso amor é lindo Pra não terminar assim, se é você que eu sonhei Não se pode acabar, sem te me compreender Que não foi por acaso que eu me entreguei Sei como te amo Sei como te amo Sei como te amo Sei como te amo Aí, Malsinha, dos teclados, ao vivo, a doceira Comprei um futebol, montou arriado, chassi todo quebrado, um só de coisa sem porta Mandei pintar, guaripei, retorinho, ficou daquele jeitinho que a mulherada gosta Fique semana por aí, na bacaceira, perto da rasgadeira, acordei no pé do muro Daquele jeito com a gatinha do lado, com o chortinho rolado, você do capô de fusca Daquele jeito com a gatinha do lado, com o chortinho rolado, você do capô de fusca Muita, cerveja, vem, capô de fusca, rola, bebida, vem Capô de fusca, gosto de um capô de fusca, toda ajeitada Um capô de fusca, desce quem é que não é chegado Muita, cerveja, vem, capô de fusca, rola, bebida, vem Capô de fusca, gosto de um capô de fusca, toda ajeitada Nunca vou de busca, desde quem é que não é chegado Até eu vou de fosquinha Cobrei um fuço com um moto arriado Chassi todo quebrado, um toque de coisa sem porta Mandei pintar a guariba e reto todinho Ficou daquele cheidinho que a mulherada gosta Fique semana por aí na bagaceira Perdido na rasgadeira, cortei no pé de um muro Daquele jeito com a gatinha do lado Com o chocinho colado, mostrando o cabo de busca Daquele jeito com a gatinha do lado Com o chocinho colado, mostrando o cabo de busca Vou de ter cerveja, vem Capo de fosca, rola bebida tem Capo de fosca, gosto de um cabo de fosca Toda ajeitado, o cabo de fosca, desde quem é que não é chegado Vou de ter cerveja, vem Capo de fosca, rola bebida tem Capo de fosca, gosto de um cabo de fosca Toda ajeitada, o cabo de fosca, desde quem é que não é chegado Vou agachar sua dedo, eu vou até pra lua, menino Vem com ele Esse beija vem, capo de fucá, na cola bebida tem Capo de fucá, gosto de um capo de fucá, todo ajeitado Capo de fucá, vejo quem é que não é chegado Esse beija vem, capo de fucá, na cola bebida tem Capo de fucá, gosto de um capo de fucá, todo ajeitado Capo de fucá, vejo quem é que não é chegado A chuva cai, cai, está caindo Molhando o chifre de voz E a caatinga está subindo Tem cabra forte com medo de se molhar Enquanto outros na chuva não deixam de trabalhar A chuva cai, cai, está caindo Molhando o chifre de voz E a caatinga está subindo Tem cabra forte com medo de se molhar Enquanto outros na chuva não deixam de trabalhar O meu amigo tem uma mulher gostosa Pomposo na verdidosa Que é onde cai a chuva De porta aberta, mas um dia sozinha Ele lá na chuva grossa E com ela uma chuvinha Se ele vai trabalhar Uma chuvinha Se ele vai jogar bola Uma chuvinha Quando sai com seus amigos Uma chuvinha Ele lá na chuva grossa E com ela uma chuvinha Se ele vai trabalhar Uma chuvinha Ele vai jogar bola Uma chuvinha Quando sai com seus amigos Uma chuvinha Ele lá na chuva grossa E com ela uma chuvinha O meu amigo tem uma mulher gostosa Pomposo na verdidosa Que é onde cai a chuva De porta aberta, mas um dia sozinha Ele lá na chuva grossa E com ela uma chuvinha Se ele vai trabalhar Uma chuvinha Se ele vai jogar bola Uma chuvinha Quando sai com seus amigos Uma chuvinha Ele lá na chuva grossa Ele lá na chuva grossa Ela vai jogar bola Absor Attention A CIDADE NO BRASIL